Hoje eu vou fazer um review sobre um material que eu nem pretendia trazer aqui para o canal. Estou falando desse Os Omega Man. Eu comprei ele aos 45 do segundo tempo, estava finalizando minha compra, peguei, li lá um pouquinho sobre ele e pensei, será que eu levo ou não? E acabei trazendo aqui para mostrar mais um conteúdo para vocês no canal. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQZ. E se você quiser comprar esse encadernado, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que você comprando por esse link, você dá uma força aqui para o canal do HQZ. Também convido a todos a fazerem parte dos nossos grupos, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Todos os convites certinho vão estar aqui embaixo. E se estiver rolando alguma promoção, algum desconto, também vou divulgar. Então bora conferir se vale a pena ou não. Bom, então vamos falar desse encadernado. Os Omega Man, tem um vernizão aqui no título. O volume 1, serão dois volumes. O preço de capa está saindo por R$ 31,90. A lateral aqui, ó, preto com o título. Tem 144 páginas. Capa cartão. O papel utilizado é o Couché. Roteiro por Tom King. Temos alguns artistas também participando, ó, da arte. A questão do verniz aqui também nas costas nós temos. Então vamos abrir, vamos ver o que nos aguarda. Aqui compila o Omega Man 1 a 6 e o Convergência Batman e Robin 2 de 2015. Não se enganem pelo nome. Convergência Batman e Robin que não tem nada a ver. Então começa aqui a história, galera, ó. Material em cores, né? Para quem não conhece, essa equipe chamada Omega Man, ela foi criada nos anos 80 por Marvin Hoffman e Joe Staten. E teve sua estreia na revista do Lanterna Verde. Mais tarde também ganhou um título próprio. Passado alguns anos, não com muito destaque, Tom King ficou responsável para dar uma atenção especial para a equipe. E é o que a gente vai ver nesse encadernado. Lembrando que a grande missão desse chamado dos Omega Man é proteger o sistema planetário chamado Vega. Então começa aqui a história, galera, com uma transmissão na TV, né? Como vocês podem ver. Tipo um refém. A gente vê a princípio, logo de cara. E tudo leva a crer que é uma execução. E quem é esse personagem é o Kyle Ryan, o Lanterna Branco. E quem está ameaçando ele são os próprios Omega Man. Então a gente já sente a pegada de Tom King aqui, com alguns quadros fixos. E a temática referência do real, a guerra e seus derivados, né? O Tom King tem toda uma história envolvendo sua vida pessoal em relação à guerra, investigação, essas coisas. Outro destaque desse encadernado são as cenas de ação bem construídas e com o uso da violência sem dosagem. Então o sangue vai estar sempre presente aqui nessas cenas de ação. Os personagens de Omega Man são apresentados aos poucos. E alguns sendo mais aprofundados. Como o caso da Kalista, que ela usa estratégias para poder trazer o Kyle para o seu lado. Aliás, outros dessa equipe do Omega Man que se destacam são o Tiger e o Leader Primus. O Kyle foi introduzido para dar um up nesse título, sem dúvida. Mas também deve ter sido uma estratégia para alavancar o número de vendas. Talvez no início você fique um pouco confuso, mas até o final do encadernado tudo vai ficar redondinho. E a gente vai saber também o motivo dos Omega Man quererem o Kyle e a relação com a guerra da chamada Cidadela. É um título que eu fui aprendendo a gostar, conforme fui lendo. Ele é bem inteligente e foge um pouco do padrão. Com uma pegada mais adulta. Uma arte que entra em harmonia aí com o roteiro. Eu irei fechar sem dúvida com o segundo volume e recomendo sim a compra. Deixa eu ver se tem alguns extras. Temos galeria de capas. Aqui ó. Temos algumas galerias de capas. A gramatura é boa do quadrinho. Dá até a impressão que tem mais páginas. Mas é legal, né? Você não fica muito refém de um título. Fecha em dois volumes. Então é mais tranquilo para você comprar nessa altura do campeonato. Onde temos muitos lançamentos e tudo caro. É a chance aí de você pegar um título legal do Tom King. Conhecer um pouquinho mais sobre essa equipe. Os Omega Man. Claro que recomendo. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você pretende comprar esse encadernado. Se você comprou, já leu, curtiu ou não, vai fechar no segundo volume. Não esqueça de deixar seu like. Comentar aqui abaixo sobre o quadrinho. Vamos trocar uma ideia. Se inscrever no canal. Compartilhar. Me ajudar aí a crescer o número de inscritos aqui do HQzaço. Então, até a próxima galera. Valeu!